Alô meu povo do samba, olha o chapéuzinho do seu Zé na área Segura sambistas, vamos na fé Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Alô, samba, vamos que vamos Vamos na fé, sambar na avenida com o chapéuzinho do seu Zé Vamos que vamos Vamos na fé, sambar na avenida com o chapéuzinho do seu Zé É ele que gosta de samba, é ele que é o carabamba Vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar Não adianta criticar Vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar Não adianta criticar Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Cidade maravilhosa Chegou, oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Vamos que vamos Vamos na fé, sambar na avenida com o chapéuzinho do seu Zé Vamos que vamos Vamos na fé, sambar na avenida com o chapéuzinho do seu Zé É ele que gosta de samba, é ele que é o carabamba Vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar Vamos sambar, vamos sambar Vamos sambar, vamos sambar Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Cidade maravilhosa Tem muito samba e muito bamba Se não gosta de samba Cai fora Que o chapéuzinho do Zé tem muito axé Axé, axé Se não gosta de samba Cai fora Que o chapéuzinho do Zé Tem muito axé Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou Oh, 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 o chapéuzinho do seu Zé chegou